Bom dia pessoal, são 7 horas da manhã, ainda tá de noite aqui em Fez e hoje a gente vai fazer um passeio um pouquinho diferente. A gente vai com uma excursão pra cidade de Chef Show, que é a famosa cidade azul de Marrocos. A gente parou aqui num cafezinho pra tomar um café e comer alguma coisa, né, porque ainda tá bem cedo e no nosso hotel o café da manhã ainda não tava pronto. E daqui a pouco a gente vai se dirigir pra porta azul aqui de Fez, que é a entrada da Medina Velha, onde a gente vai encontrar o pessoal da excursão pra levar a gente pra Chef Show. Então, bora lá conhecer mais um estádio aqui do Marrocos. Música A Chef Show tem três paragens incluídas no caminho e uma das paragens é aqui no alto dessa polina, dessa montanha, pra ver essa vista aqui maravilhosa. Olha só que coisa mais linda. Muito bonito. A melhor maneira pra ir pra Chef Show, na minha opinião, é comprando sim um tour pra poder ir pra cidade, porque os transportes públicos aqui não funcionam bem e não dá pra você poder ir pra cidade de transporte público. Ou você vai com um tour, ou a gente tá indo, ou você vai, aluga um carro e dirige até lá. A viagem demora mais ou menos de duas a três horas. As estradas são boas, são até boas. E além dessa paragem aqui, a gente vai ter mais outras duas paragens e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Essa vista é simplesmente incrível. Muito bonito mesmo. Bom, gente, eu só tenho a dizer que a vista daqui de cima é realmente maravilhosa. Olha pra isso. Tem as montanhas, tem um lago ali muito bonito. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome da empresa que fez esse passeio pra Chef Show, pra vocês, se tiverem interesse, quando vierem aqui, fazerem também. O dono da empresa é muito gente boa, muito legal, super simpático, conversou com a gente na hora que a gente chegou. Muito legal mesmo. E eu tô gostando até agora muito do passeio. Vale super a pena. Muito bonito. Bom, pessoal, segunda paragem aqui. Estamos quase chegando em Chef Show. Paramos aqui no restaurante. A gente já começa a ver as casinhas azuis, tudo pintado de azul. Estamos quase chegando lá. A gente parou aqui pra tomar um café e usar o banheiro, né? Que a viagem tá um pouquinho longa. Mas, olha, vim dormindo a maior parte do tempo até chegar aqui. Nós acordamos bem cedo. Muito bonito o restaurante aqui. Tem mesazinhas aqui fora e mesinhas lá dentro. Tem uma piscina ali e, se eu não me engano, aqui são quatro pessoas que se hospedarem, se eu não me engano. Bem gostosinho aqui. A gente vai tomar um café aqui e pegar a estrada de novo, que a gente já tá quase chegando lá na Cidade Azul. Bom, gente, finalmente chegamos em Chef Show, hein? Olha aí essa vista. Muito linda mesmo. Muito linda. É a realização de um sonho, né? Eu tinha muita vontade de vir aqui na cidade. E acabamos de chegar. Agora a gente vai tirar umas fotos aqui de cima, do alto da colina, e vamos descer. E entrar dentro da cidade pra realmente visitar a cidade de perto. Bom, pessoal, bora lá explorar Chef Show and a famosa Cidade Azul de Marrocos. Bora lá! Bom, gente, a gente não sabe onde que a gente tira a foto, onde que a gente para, porque é tanta coisa linda. Olha esses souvenirs aqui que lindo. É tanta coisa linda pra ver aqui em Chef Show and, que assim, eu tô apaixonado. É muito bonito mesmo. Eu tenho que comprar aqui um souvenirs pra levar. Muito bonito. A gente tá tentando... Brasil. A gente tá tentando encontrar a pracinha aqui, que tem a mesquita principal aqui de Chef Show and. E também tem um castelinho lá, que é um museu. E eu queria entrar nesse museu pra poder subir na torre dele e ver Chef Show and lá de cima. Porque a vista é muito bonita. Mas a gente tá tentando encontrar essa praça, ainda a gente não conseguiu. Porque as ruas aqui são bem, assim, complicadas de andar. Mas é tudo muito lindo mesmo. Mas é tudo muito lindo. Bom, pessoal, a gente tá aqui na Praça El Rota, que é no centro de Chef Show and. A gente tá encantado com a cidade. A cidade é muito bonita. E a história dessa cidade, ela é bem curiosa. Ela foi fundada por judeus no século XV, quando eles foram expulsos da Península Ibérica e vieram pro Marrocos junto com os mouros. E as casinhas serem azuis têm várias histórias por trás disso. Uns dizem que elas são azuis pra espantar os mosquitos. Outros dizem que elas são azuis por causa do calor, pra manter a casa fresca por dentro, porque aqui faz muito calor. A gente tá no meio das montanhas, mas é no Marrocos, é na África, é no deserto. Então faz muito calor, né? Mas não se sabe ao certo o motivo real por que as casinhas são pintadas de azul. O fato é que elas são muito lindas e é muito visitado por turistas aqui. e a gente tá completamente apaixonado pelo lugar. É muito bonito mesmo. A gente vai continuar explorando aqui Chef Show e mostrando tudo pra vocês. E fica com a gente porque tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês aqui dessa cidade. É gente, tem que ter perna viu? porque aqui é subindo a montanha, é no meio das montanhas. Então, nossa senhora, é uma escadaria que tem pra subir aqui, que só Jesus. Tô um pouquinho cansado já, mas bora lá que tem muita coisa pra explorar. Achei a pracinha com o castelo, bora lá. Muito bonita. Nossa, essa região aqui de Chef Show e essa parte aqui é muito linda. Meu Deus, olha quanto artesanato lindo que tem por aqui. Muito bom mesmo. Nossa, encantado com a cidade. E cansado também de andar viu? Fogo. Muito morro pra subir, muita escada pra subir, mas vale super a pena. Porque é tudo muito lindo mesmo. Bom, gente, a questão aqui em Chef Show é você se perder nas ruas e nas praças, porque nem o GPS funciona aqui direito. Tem tantas ruelas que tem. O que você tá achando de Chef Show? É bonito, né? É lindo, é tudo azul. Dá pra ver bem o que é dentro das montanhas. É, realmente é muito bonito mesmo. Eu acho que vale super a pena passar aqui, estando em Fez. Comprem uma excursão pra via Chef Show, que vocês com certeza vão amar. A gente tá adorando, é muito bonito aqui a cidade. A gente vai agora procurar um lugar pra comer, que a gente tá com fome. E depois a gente vai continuar explorando a cidade. Então fica com a gente. Bom, pessoal, a gente agora vai almoçar. Olha só a vista que a gente tem do restaurante que a gente escolheu pra comer. E super barato, viu? Praça 7 euros. Muito bom. Olha só essa vista. Dá pra ver toda a praça que a gente tava lá embaixo. Muito lindo mesmo. Bom, a gente vai comer agora. E daqui a pouco a gente volta com vocês pra mostrar mais um pouquinho de Chef Show. Bom, acabamos de almoçar. Vamos continuar o passeio aqui pro Chef Show. Tem mais algumas coisinhas pra ver. E daqui a pouco a gente já tem que ir embora. Porque as 4 da tarde a gente vai pegar a van pra voltar pra festa. Bom, gente. Ela cobra 5 de Han pra poder tirar foto aqui e dá umas fotos muito bonitas. Tem vários locais assim aqui dentro da cidade onde você pode pagar pra poder tirar foto na varanda da casa das pessoas. É bem legal isso. Vamos continuar explorando a cidade porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda daqui. Gente, as pessoas aqui são muito hospitaleiras. A gente tava passando na rua e tinha uma entrada de uma casa muito bonita. A gente resolveu tirar foto na entrada e o senhor falou que a gente podia entrar, subir aqui no terraço pra tirar foto daqui e filmar daqui de cima que era de graça. E quer deixar com a gente subir. A gente entrou. É muito lindo. Olha a vista daqui de cima. Muito bonito mesmo. As pessoas aqui são bem simpáticas. Tô adorando a experiência aqui em Chef Show. Tchau, 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 tchau Música Caminhando para a saída, a gente está tentando achar a ruazinha para a gente poder seguir para a praça onde a gente chegou Porque está quase na hora da gente voltar para a festa Achamos a rua principal, a gente está descendo aqui agora, olha Muito lindo, viu? É tudo muito mágico aqui Faz lembrar um pouco a Grécia, Mykonos Porque é tudo pintado, né? Mykonos é branco, mas tem detalhes em azul Aqui é o contrário, é tudo azul e alguns detalhes em branco Mas vale super a pena vir aqui, viu? Estou apaixonado com a cidade, muito bonita mesmo Vamos agora continuar aqui caminhando pelas vielas da Medina A gente achou uma rua principal que a gente vai descer em direção à praça Porque já está quase na hora da gente poder ir embora para casa Mas, olha, valeu super a pena, viu? Mesmo, de verdade, muito bonito Mas, olha, valeu super a pena, viu? Bom, gente, essa foi a linda cidade de chefes Show, hein? A famosa cidade azul aqui de Marrocos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que esse vídeo tenha despertado em vocês o interesse de virem aqui visitar essa cidade Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal Tchau!